Na vanguarda do avanço científico está o Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, CERN, renomado por suas contribuições inovadoras à física de partículas. Recentemente, o mundialmente famoso Laboratório de Física de Partículas revelou uma descoberta extremamente rara feita pelo seu grande colisor de Hadrons, a qual poderia mudar completamente nossa compreensão do cosmos. Os cientistas acreditam que essa estranha descoberta poderia revelar a presença de vida alienígena em uma realidade paralela. Essa ideia inovadora gerou entusiasmo e intensa discussão entre especialistas. Será que essa grande revelação remodelará nossa compreensão do cosmos? E se confirmada, que conhecimentos profundos essa descoberta oferecerá sobre a natureza da própria realidade? Junte-se a nós enquanto exploramos as descobertas recentemente publicadas, investigando como os cientistas do CERN estão quebrando o silêncio sobre essa nova descoberta arrepiante que tem o potencial de mudar tudo o que sabemos. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10, e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, mais conhecido por suas iniciais CERN, tornou-se famoso por seus experimentos arrojados desde sua criação em meados da década de 1950. Ele esteve sob os holofotes várias vezes por bons motivos, mas seus experimentos também levantaram preocupações sobre a possível formação de buracos negros, fendas em nossa realidade e muitos outros riscos. Uma das conquistas mais famosas e controversas da organização foi a construção do Grande Colisor de Hadrons, LHC, o maior acelerador de partículas do mundo. Ele iniciou suas operações em 10 de setembro de 2008 e permanece como a adição mais recente ao complexo de aceleradores do CERN. O colisor se estende por 27 quilômetros de ímãs supercondutores e uma série de dispositivos de aceleração que aumentam a energia das partículas à medida que passam por ele. A superinvenção do CERN custou mais de 4,5 bilhões de dólares, e muitos argumentariam que esse dinheiro foi bem gasto, já que o LHC resultou em algumas das descobertas mais significativas das últimas décadas, como a descoberta do bóson de Higgs e muitas outras partículas desconhecidas anteriormente. Essa máquina gigantesca é capaz de acelerar diferentes partículas ao redor do anel até atingirem uma velocidade próxima à da luz e completarem mais de 11 mil voltas por segundo. O LHC faz isso com uma sequência de eletroímãs muito poderosos que geram um campo magnético dentro do acelerador quase mil vezes maior do que o campo que envolve a Terra. Alguns expressaram preocupação sobre o impacto da criação de um campo magnético tão forte em eletrônicos próximos, bem como em seu efeito no próprio campo da Terra. Quando essas partículas atingem sua velocidade máxima, 0,99999991 vezes a velocidade da luz, as partículas que se movem em direções opostas são forçadas a se encontrar em uma colisão violenta, liberando uma energia imensa e uma variedade de partículas. Quando as partículas colidem, uma corrente de partículas se espalha em todas as direções, com a maioria delas durando apenas frações de segundo antes de desaparecer. Mudar a fonte de partículas permite que os pesquisadores descubram novas partículas nessa explosão. Detectores ultrassensíveis especialmente desenvolvidos são instalados ao redor dos locais de colisão para registrar todas as informações de cada colisão. Essa quantidade de dados aumenta rapidamente e requer uma quantidade significativa de tempo e esforço para ser processada. A cada ano, os experimentos do colisor geram mais de 15 petabytes de dados brutos sobre essas colisões, que devem ser meticulosamente analisados para extrair as informações desejadas pelos pesquisadores. Em 2017, o LHC alcançou um marco significativo ao armazenar permanentemente mais de 200 petabytes de dados em suas bibliotecas de fitas. Para colocar essa quantidade de dados em perspectiva, um petabyte é comparável a cerca de 250 mil filmes. Mas afinal, o que exatamente eles estão procurando em todos esses dados? Detectou-se algo acontecendo com um tipo específico de quark. Os quarks são os blocos fundamentais da matéria e existem em uma variedade de tipos, conforme definido por físicos. Alguns desses tipos de quarks são muito instáveis e decaem em outras partículas em um piscar de olhos. O quark bottom, com uma vida média de 1,5 trilionésimos de segundo, tornou-se o foco da atenção devido a uma aberração específica. Seu padrão de degradação diferia do que os cientistas esperavam com base no modelo usual. De acordo com as previsões, quando um quark bottom decai, ele é impactado pela força fraca e se transforma em um conjunto de partículas mais leves conhecidas como leptons, seja um elétron ou um muon, com um modelo padrão prevendo uma probabilidade de 50-50 para ambos. No entanto, os dados do LHC revelaram que esses quarks decaíram em muons apenas 70% das vezes em que decaíram em elétrons. Essa disparidade só poderia existir se um tipo de partícula previamente desconhecida estivesse envolvida no processo. Isso levou alguns acadêmicos a suspeitar que uma nova forma de física possa estar em ação. Uma nova partícula portadora de força implicaria em uma nova física que poderia expandir o modelo padrão e responder a muitas perguntas confusas. A possibilidade de uma nova física A teoria do modelo padrão fornece nossa melhor compreensão de como o mundo peculiar das partículas age. O modelo padrão é um arcabouço científico que explica precisamente todos os aspectos de nosso conhecimento sobre os elementos constituintes do mundo físico. Surpreendentemente, apesar de seu alto grau de precisão, os físicos estão bem cientes de que este modelo ainda precisa ser complementado. O modelo padrão descreve apenas três forças fundamentais. Força eletromagnética, força forte e força fraca. Atualmente, não há descrição da força da gravidade ou uma explicação para a matéria escura, o tipo prevalente de matéria no universo. Durante experimentos recentes, os pesquisadores descobriram uma discrepância nos dados que estavam avaliando, que diferia do que se conhece sobre a abordagem padrão. Embora não seja raro encontrar resultados fora dessa abordagem, dada a quantidade de dados produzidos pelo LHC, desta vez algo despertou o interesse dos cientistas. E eles viram a necessidade de investigar mais a fundo para decifrar este novo evento. O que poderia ser essa nova força? Para explicar essa descoberta inesperada, os pesquisadores postularam a existência de uma nova partícula básica, que eles chamam de Z, uma partícula portadora de força. Embora essa força seja muito provavelmente extremamente fraca, pois não houve sinais dela até agora, os pesquisadores acreditam que ela interagiria de maneira diferente com elétrons e muons. Porém, a extensão de suas interações com partículas do modelo padrão permanece desconhecida por enquanto. Se os cientistas descobrirem novas partículas portadoras de força, será um avanço esperado há décadas na física. Os físicos acreditam que, se essa descoberta for confirmada, ela ajudará a desvendar mistérios de longa data do cosmos e explicará questões antigas, como o que é a matéria escura? E qual o papel do bóson de Higgs nos dias atuais? Alguns cientistas acreditam que essa força ainda não descoberta poderia ajudar a cumprir um dos objetivos mais importantes da física ao longo do último século, unificar as forças básicas da existência. O que Elon Musk tem a dizer? De acordo com Elon Musk, o CERN construiu o maior e mais energético colisor de partículas da história humana, o Grande Colisor de Hadrons, entre 98 e 2008. Mais de 10 mil cientistas, centenas de instituições e laboratórios de mais de 100 nações ajudaram nesse processo. Ele está localizado dentro de um túnel de 27 quilômetros de comprimento na fronteira entre França e Suíça, perto de Genebra, a aproximadamente 175 metros abaixo do solo. Isso não é tudo. A primeira colisão já registrada no Grande Colisor de Hadrons teve uma energia de 3,5 teraelétrons volt, TV, por feixe, aproximadamente 4 vezes a do recorde mundial anterior. A energia alcançou 6,5 TV por feixe quando o LHC foi ainda mais aprimorado. Musk observou que o Grande Colisor de Hadrons se destaca nas colisões de feixes de prótons, além de possuir a capacidade de acelerar feixes de íons de chumbo. Todos os anos, colisões de prótons e de chumbo são tipicamente realizadas durante um mês. Para os cientistas, testar as previsões de várias teorias da física de partículas é o principal objetivo do Grande Colisor de Hadrons. É importante notar que os cientistas estão testando as propriedades do bóson de Higgs e procurando a família massiva de novas partículas previstas pelas teorias de partículas subatômicas. Hadrons são partículas subatômicas compostas formadas por quarks que são mantidos juntos por uma força forte, assim como átomos e moléculas são mantidos juntos pela força eletromagnética. Prótons e nêutrons são dois exemplos de hadrons amplamente conhecidos, além dos mesons Pion e Kaon, que foram descobertos pela primeira vez em experimentos com raios cósmicos no final dos anos 1940 e início dos anos 50. O LHC impulsiona dois feixes de partículas opostos para que possam colidir. O bóson de Higgs O bóson de Higgs é pensado como uma partícula elementar conectada ao campo de Higgs. É a excitação quântica desse campo, semelhante às ondulações que observamos no mar. O bóson é como uma nova espécie no zoológico de partículas. Ele não possui as características quânticas da matéria fundamental e nem os portadores das interações quânticas, como a força eletromagnética, a força fraca e as interações nucleares. O bóson de Higgs foi encontrado no Grande Colisor de Hadrons, uma descoberta monumental alcançada simultaneamente pelos dois principais experimentos multifuncionais, ATLAS e CMS. Em 4 de julho de 2012, foi anunciada no CERN a descoberta do novo bóson escalar. Encontrado principalmente em dois canais de decaimento raros que forneceram o sinal de decaimento mais puro, resultando em um par de fótons, que exigiram um processo quântico virtual, e decaimento direto em um par de bóson Z, os portadores neutros da interação fraca. Embora a descoberta do bóson de Higgs na época tenha estabelecido o modelo padrão, a pesquisa sobre essa partícula elusiva não terminou aí. Uma das descobertas mais significativas desde 2012 foi a confirmação do decaimento de Higgs. Segundo o CERN, na época, a pesquisa sobre essa partícula elusiva se aprofundaria durante o terceiro ciclo do LHC, especialmente quando estivesse concluída a atualização de alta luminosidade do acelerador de partículas em 2029. Isso permitirá que o colisor realize mais colisões, oferecendo aos pesquisadores uma maior oportunidade de detectar fenômenos físicos incomuns, como ocorrências que não se encaixam no modelo padrão. O CERN estima que, quando o acelerador for atualizado a cada ano, produzirá 15 milhões dessas partículas, em comparação com a criação de 3 milhões de bósons de Higgs pelo LHC em 2017. Isso pode ser útil para identificar várias formas do bóson de Higgs. Teorias que vão além do modelo padrão da física de partículas apontam para até cinco formas distintas do bóson de Higgs, algumas das quais podem ser criadas com menos frequência do que o bóson de Higgs fundamental. Mesmo antes das melhorias, os cientistas produziram evidências convincentes de um bóson de Higgs magnético. Mas qual é o grande diferencial a respeito do bóson de Higgs? O campo de Higgs foi incrivelmente significativo e crítico nos primeiros momentos após a criação do universo. Ele dita a própria natureza do vácuo que existe em nosso espaço-tempo. É o que faz com que a matéria e as interações existam como as conhecemos. Bem como o surgimento de massa em todas as partículas fundamentais conhecidas. Sem o campo de Higgs e, consequentemente, o bóson de Higgs, o cosmos estaria desprovido de elementos atômicos, estrelas e vida. Por que você acha que o bóson de Higgs é chamado de partícula de Deus? A mídia popular ajudou a consolidar o apelido de partícula de Deus ao bóson de Higgs após sua descoberta. A origem do termo é comumente atribuída ao cientista vencedor do Prêmio Nobel, Leon Lederman, que com raiva se referiu ao bóson de Higgs como a maldita partícula de Deus, pois ela era muito difícil de detectar. De acordo com o Business Insider, quando Lederman escreveu um livro sobre o bóson de Higgs na década de 90, ele queria que o título fosse A Maldita Partícula de Deus, mas os editores discordaram e mudaram para A Partícula de Deus. Esse foi o início de uma questão entre a partícula e a religião que continua preocupando os físicos modernos. No entanto, é difícil estimar a importância do bóson de Higgs e do campo de Higgs, pois somente as partículas teriam massa sob esse aspecto da natureza. Isso significa que não haveria estrelas, planetas ou humanos, o que pode ajudar a explicar seu apelido bombástico. Além da necessidade aparente de caracterizar com precisão a nova partícula, os cientistas continuam a pesquisar o bóson de Higgs por duas razões. Primeiro, eles querem saber como o vácuo físico no qual habitamos se originou no cosmos primitivo. Em segundo lugar, eles querem saber como esse vácuo físico pode ser mantido estável. O campo de Higgs é peculiar porque transmite uma energia potencial média não nula para o vácuo físico. Essencialmente, isso é o que faz toda a diferença em nosso cosmos. Os cientistas acreditam que acessar a forma dessa potencial energético é responsável pela presença da força eletromagnética com alcance ilimitado e da força fraca com alcance extremamente pequeno. Para fazer isso, os cientistas devem investigar como os bósons de Higgs interagem entre si, e para isso, devem criar pares de bósons de Higgs. O bóson de Higgs contribuiu para responder à questão crítica de como todas as outras partículas básicas obtêm sua massa, no entanto, seu mecanismo ainda não foi explicado. Qualquer simetria na teoria não garante essa massa e causa uma instabilidade indesejada. As flutuações quânticas podem perturbar o próprio vácuo físico. Felizmente, isso ocorre em escalas de tempo muito maiores do que a vida útil conhecida do universo. Mas os cientistas ainda estão procurando por partículas semelhantes ao bóson de Higgs que indicariam a presença da nova física necessária para estabilizar a massa do bóson de Higgs. Todas essas considerações incentivam o estudo de dados significativamente maiores, e, se possível, o acesso a uma energia de colisão maior. É por isso que, dez anos depois, centenas de especialistas em todo o mundo permanecem comprometidos com o esforço. O bóson de Higgs foi proposto pela primeira vez em 64 e encontrado em 2012. Entusiastas da ciência questionaram por que demorou tanto. Isso é porque o bóson de Higgs é tanto massivo quanto extremamente instável. Para criar uma partícula tão massiva, os cientistas tiveram que concentrar uma grande quantidade de energia em um recipiente pequeno. Eles precisavam de um colisor de alta energia. Uma vez formadas, as partículas de Higgs se desintegram de várias maneiras, com apenas uma pequena proporção detectável em relação ao ruído de fundo. Os cientistas construíram os maiores e mais complexos detectores para identificar tais partículas. Então, investigaram centenas de bilhões de colisões próton-próton para encontrar a assinatura de um bóson de Higgs. Os projetos e descobertas do CERN nos permitirão fazer grandes descobertas? Eles nos levarão ao nosso legado final? Teóricos da conspiração têm três principais hipóteses sobre o que a organização está realmente fazendo. A primeira e mais mortal noção que levou algumas pessoas a apontarem o dedo para o CERN é que a organização está tentando abrir um portal para o inferno. Alguns acreditam que os experimentos do CERN com partículas subatômicas voando à velocidade da luz levarão à humanidade além dos portões do inferno final. No entanto, o CERN afirmou que o objetivo de gerar antimatéria é entender melhor a matéria e a massa. A Wikipédia define antimatéria como partículas subatômicas com carga elétrica oposta à da matéria. Os defensores da teoria do Big Bang acreditam que a antimatéria foi formada durante a origem do universo e deve ser representada igualmente à matéria. No entanto, a antimatéria é extremamente rara. A segunda hipótese de conspiração a respeito do CERN gira em torno do efeito Mandela. O efeito Mandela é um fenômeno no qual muitas pessoas lembram um evento prévio de maneira diferente do que realmente ocorreu. Alguns teóricos da conspiração acreditam que os experimentos com partículas do CERN desencadearão perturbações em nossa realidade e impulsionarão nosso planeta para outra dimensão, resultando em um efeito Mandela em grande escala. Finalmente, alguns teóricos da conspiração pensam que ocorrem sacrifícios humanos nas instalações do CERN. Um vídeo supostamente vazado online em 2016 afirmava que rituais de sacrifícios estavam ocorrendo no CERN. As filmagens supostamente mostravam várias pessoas encapuzadas circulando pelo campus do CERN. Acreditava-se que as imagens exibiam uma garota sendo esfaqueada no peito pelas pessoas mascaradas. Segundo o The Guardian, um porta-voz do CERN saiu para desmentir a história, afirmando que o ritual foi encenado como parte de uma piada elaborada. A questão de se houve ou não uma investigação policial após isso ainda não foi esclarecida. Não é surpresa que o CERN seja há muito tempo o foco de teorias da conspiração. Como resultado, não é surpreendente que em 5 de julho de 2022, quando os cientistas iniciaram a operação após três anos de melhorias e manutenção, teorias da conspiração surgissem online. Enquanto os entusiastas da ciência possam ficar desapontados com essa revelação, é evidente que o CERN não tem ambições de construir um portal para o inferno, o futuro ou qualquer outra dimensão, partículas fantasmas detectadas. Feixes de prótons continuam a circular ao redor do círculo de 27 quilômetros do maior acelerador de partículas do mundo, localizado a mais de 90 metros abaixo da superfície. Por quase uma década, sua capacidade de colidir partículas a energias extraordinariamente altas permitiu à humanidade ver através das fronteiras desconhecidas da física. O FASER, experimento de busca frontal do LAHC, produziu um resultado inesperado. Pela primeira vez, identificou neutrinos de alta energia produzidos por um colisor de partículas, identificando 153 interações de neutrinos com excepcional precisão. Este marco enorme na física de partículas pode ajudar os cientistas a obter uma melhor compreensão das interações altamente intensas de neutrinos no universo, bem como a desvendar os mistérios de como as estrelas queimam e explodem em supernovas. Os neutrinos são pequenas partículas subatômicas que existem praticamente em todos os lugares, sendo criados quando núcleos atômicos se juntam ou se separam. Eles são formados por raios cósmicos e decaimento radioativo em aceleradores de partículas e reatores nucleares, bem como pela radioatividade natural do potássio e das bananas. No entanto, essas partículas sem massa e sem carga representam o último fantasma cósmico. Uma vez criados, raramente interagem com a matéria. A cada segundo, cerca de 100 bilhões de neutrinos viajam por cada centímetro quadrado de nossos corpos, mas eles são tão elusivos que não podemos senti-los. Essa característica misteriosa lhes deu o apelido de partículas fantasmas, e os cientistas os perseguem desde 1956, quando foram detectados pela primeira vez saindo de um reator nuclear. Os físicos descobriram o rastro de seis neutrinos em 2021, mas levou dois anos para reunir evidências suficientes para provar que essas partículas etéreas eram genuínas. De acordo com James Boyd, físico de partículas do CERN e coporta-voz do Faser, partículas fantasmas podem nos ensinar sobre o espaço profundo de maneiras que outros métodos não podem. Esses neutrinos de energia extremamente alta no LHC são vitais para entender as descobertas fascinantes em astrofísica de partículas. O projeto continuará coletando dados até o final de 2025. Os cientistas esperam descobrir mais sobre esses neutrinos fantasmas e revelar mistérios da física que ainda não investigamos. Os cientistas estão esperando ansiosamente para ver o que o CERN vai descobrir a seguir e o que as próximas descobertas significarão para o futuro da ciência. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima!